Bora pra análise sem spoilers do filme Asteroid City. E esse é o novo filme do diretor Wes Anderson que tá muito bombado nas redes sociais pela beleza dos filmes dele, principalmente na fotografia. Inclusive virou meme recentemente a galera tentar replicar essa estética dos filmes dele em vídeos aí nas redes sociais, tem aplicativos com filtros aí. E a galera meio que pegou um pouco a mãe ali de fazer essa simetria dos filmes do Wes Anderson nas redes sociais, então é algo que ficou bem popular. É, e como o Lolo falou, a estética dele é muito marcada por toda parte de simetria obsessiva nas cenas. E a gente tem muito essas cores pastéis que são bem saturadas, então ficam muito marcantes. É, essa fotografia ela dá uma vibe meio retrô, meio nostálgica, a gente meio que evoca alguns sentimentos de melancolia quando a gente assiste os filmes com essa fotografia dele, né? Então é bem uma marca registrada aqui do Wes Anderson e no Asteroid City não é diferente. É, os filmes dele, assim, tem uma marca bem forte, assim, são inconfundíveis. E aqui no Asteroid City do Minuto 1 a gente fica inebriado pela beleza da fotografia, que é totalmente controlada aqui pelo diretor. É, a ambientação dá essa vibe aqui que nada tá fora do lugar, tá tudo perfeito ali e é tudo extremamente pensado justamente pra dar esse ar de nostalgia e essa simetria. É, nos filmes dele a gente tem a sensação que aquele lugar que tá sendo representado parece que foi recortado pra fora do mundo e que é algum lugar muito especial e muito único. É, e os personagens construídos pelo Wes Anderson nos filmes normalmente são personagens complexos, que tem algum toque de excentricidade ali também, mas que trazem camadas ali. Porque justamente o diretor, ele costuma tratar de temas como luto, solidão, melancolia, mas normalmente de uma forma mais lúdica, mais divertida, um pouco mais leve. É, o nosso filme favorito aqui desse diretor é o Grande Hotel Budapeste, a gente adorou o filme. Bom, e qual é que é a história aqui do filme Asteroid City, né? A gente vê aqui que vai ser preparada uma peça baseada numa cidade inventada aqui, que é a Asteroid City. E lá vai rolar ali uma convenção de observadores cósmicos, júnior, de cadetes espaciais, uma coisa assim. Bom, só que aí acontece alguma coisa inesperada, que a gente não vai comentar aqui, e aí todo mundo meio que se vê preso ali naquela cidade, num estado de quarentena, sem poder sair. E o Wes Anderson dentro desse filme, ele tem várias maneiras de contar essa história. O primeiro aqui é como se fosse uma peça de teatro desse lugar fictício, que é representado todo com muitas cores. Aí depois tu tem, por exemplo, o criador dessa peça, que é representado em preto e branco, os bastidores dessa peça e o narrador, que também estão em preto e branco. Bom, inclusive o Wes Anderson, ele comentou que ficou feliz aqui de construir essa meta narrativa, porque na verdade ele fez como se fossem três filmes dentro de um filme só, né? E eu confesso que a ideia é até interessante, mas aqui pra mim não funcionou muito, porque meio que parece que cria uma distância entre a gente que tá assistindo e os personagens ali, porque ficou um pouco fragmentado. E como tem esse ar de artificialidade justamente dos bastidores e tudo mais, acaba realmente ficando muito distante, cria esse tom realmente que deixa a gente não se envolver tanto nas problemáticas de cada núcleo. E olha que a narrativa aqui é até bem peculiar, né? Porque os personagens dele nesse filme também, né? Eles têm meio que aquela excentricidade, são personagens com umas personalidades bem exageradas aqui, são bem marcantes, né? Mas em alguns aspectos, até com relação aos personagens, eu acho que eu não me conectei tanto aqui nesse filme. Eu até gostei, acho, mais do que o Lolo de alguns personagens, mas essa quebra toda hora com o narrador e com os bastidores e tudo, pra mim, assim, realmente fica muito picotado. É, eu sinto que alguns desses recortes até são um pouco anticlimáticos, meio que tiram um pouco a gente daquela imersão, né? E parece dar aquele aspecto, né? Que os núcleos não são tão desenvolvidos, pelo menos não ao ponto deles saírem daquele mesmo rabo, assim. E de maneira geral, que os personagens também nesse filme, trazem aqui, assim, uma abordagem sobre o existencialismo, a vida, sobre o luto, a tristeza, enfim, melancolia, tudo que eu já tinha comentado antes. Mas, assim, parece que não aprofunda muito e fica muito superficial o assunto. É, tudo tem uma vibe meio de encenação, o diretor, ele quer dar essa vibe aqui, mas eu acho que isso acaba servindo pra gente, talvez, não se conectar tanto com os personagens aqui. E o filme ainda é dividido por capítulos, né? O que ainda aumenta um pouco mais a nossa sensação de um filme fragmentado. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo o like de vocês, pra gente continuar produzindo conteúdos com críticas de filmes e séries, sempre acesso antecipado. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros e apoiadores aqui do Budog Nerd e, com isso, ter acesso a benefícios exclusivos do canal. Não, e a quantidade de gente famosa aqui nesse filme, a cada segundo tem alguém muito importante na indústria que fazendo parte desse filme. Eu vou até pegar meu celular pra ler aqui pra vocês os nomes, que assim, é uma quantidade absurda. Tem, assim, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks, Edward Norton, olha, Steve Carell, William Dafoe. É tanta gente importante aqui que a gente fica assim, assim, ah, perdido. É, e olha que a Gabi, eu acho que não citou nem metade dos atores famosos que estão aqui no elenco, né? Mas, pra mim, assim, é tanta gente famosa que é realmente impressionante, né? Mas com, ao menos tempo, tão pouco tempo de tela, né? Que a gente acaba não se afeiçoando aos personagens justamente porque eles aparecem pouco e a gente acaba não pegando tanto a vibe, as motivações, os conflitos, os dramas de cada um. E isso também reforçou essa ideia de picotado, assim. Tu acaba tendo uma vitrine de grandes atuações, mas tu acaba não aprofundando tanto, tanto a direção dos personagens e as atuações também, não. É, pra mim, o filme, ele tem muito mais essa pegada de ser um filme com uma fotografia espetacular. Ele é um deleite pra assistir porque a gente que gosta aqui de técnicas visuais diferentes, o filme realmente nesse aspecto é muito gostoso. Mas eu acredito que ele acaba pecando um pouco pela fluidez da narrativa, que pra mim não é tão boa. E pelo aprofundamento dos personagens que eu acredito que o diretor talvez não tenha conseguido chegar a algo que eu tenha me conectado de uma maneira maior. Aliás, esse filme aqui é distribuído pelo Universal Pictures Estreio dia 10 de agosto no cinema. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento no cinema, numa cabine de imprensa e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, e aí a gente teve, assim, uma leve discordância aqui na nota. Como em todas as vezes que a gente discorda levemente da nota, a gente concorda com todos os argumentos. Tudo que a gente conversou até agora, os dois concordam. Mas a gente deu peso diferente praquilo que a gente conversou. Por exemplo, eu acho que a fotografia realmente é muito sensacional e eu gostei mais, eu curti mais os personagens aqui desse filme. Então a minha nota final pra Asteroid City é 3,5. Bom, e fechando tudo que a gente falou aqui, eu confesso que eu não me conectei tanto assim com o filme quanto eu achei que poderia me conectar. O filme, ele é bonito visualmente. Então a minha nota final pro filme Asteroid City é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!